Mato Grosso se despede hoje da Copa América, é o último jogo na Arena Pantanal dessa competição internacional que trouxe pra cá, pra Cuiabá, as principais seleções da América do Sul. No jogo de hoje, Bolívia e Argentina se enfrentam. A Bolívia já é eliminada, não quer mais nada com a competição. Já a Argentina vale o primeiro lugar do Grupo A e pra definir também quem ela vai pegar nas quartas de final. Se é o Equador ou se é a Colômbia. Então, o último jogo, a despedida da Arena Pantanal da Copa América. E é claro que a gente vai contar tudo sobre esse jogo, o último dessa competição, aqui em Mato Grosso, aqui no leiaagora.com.br.